E aí gente boa, olha quem tá aqui ó, Cocrodilo, no vídeo anterior tava num negócio químico lá, esqueci o nome do lugar, é La Roia, sei lá o que, e eu não conseguia, eu matei todo mundo lá, peguei o que tinha que pegar e não conseguia entrar num lugar lá de jeito nenhum, aí eu descobri que aquilo lá só é possível entrar se você tiver dentro da missão chamado ataque cirúrgico, esse que é isso. Então como eu não tô dentro da missão, pelo jeito essa missão eu vou ter que pegar em algum lugar, então eu desisti né, não tem como entrar num lugar que eu queria entrar lá, então tem que esperar chegar o momento certo, aí resolvi fazer uma missão. Esse lugar, é, eu não sei onde é esse lugar não, pra cá, não acho que não, ah, sei lá. Aí eu peguei o que, eu vim aqui e busquei a missão, alvos primários ó, moinho de açúcar dulce, capture a base da FND, antigo moinho de açúcar tá sendo usado pra dizer viver o exército e odiar-se alguém da guerrilha, liberar esse lugar, libertar os reféns, hora de entregar, estragar o dia deles, capture a base e tal. Então tá ali a base, vamos lá, vou entrar voando já sem muita estratégia, entrar voando já triturando e se escondendo nos cantos, essa é a estratégia. Vamos ver se eu não vou morrer aqui, olha lá, sem percorro, ó, 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 já morri já. O que que é isso que tá acontecendo? Apareceu um lá, porra, imagina aí que esse cara ia vir aqui não. Olha, eu achei que era o crocodilo que ia me salvar, mas não. Cara, não foi fazendo barulho aqui não, porra. Agora já não é a primeira, né, a segunda, né, a terceira vez que eu tento pular de algum lugar e não abre direito essa merda, porque tem algum tipo de coisa na frente, embaixo, sei lá, e acaba morrendo. Eu já tô com o saco cheio desse planador de bosta aqui. Vamos lá, mãe, ainda bem que veio alguém pra me salvar. Não sei onde esse cara tava, mãe. Vamos tentar entrar com um lugar aqui. Tem um cara, ó, na frente. Mas isso aí não vai morrer com uma bala só, não. Ih, já tocaram o bagulho já. Vou correr pra algum canto. Nossa. Um refém. Vamos libertar você já. Pronto. Agora eu sou refém aqui, vou ficar esperando os vagabundos. A não ser que eles me mandarem... Deixa eu baixar isso. Ih, aí, ó. Fudeu. Caralho, meu chico. Ok. Ok, papai papudo. Peraí que tem cara ainda, né? Tem que esperar. Tem cara lá fora, não sei quem é. Isso é um tanque, sabe? Ele tá com medo. O tigre, ele vai correr lá atrás do povo. Agora é um helicóptero. Agora é um helicóptero. É verdade. Eu preciso achar munição. Deixa os caras virem aqui. Deixa os caras virem aqui. Quem é que tá jogando? O filho da puta que tá tirando fogo desse jeito. Aqui, ó. Eu preciso achar munição. O mapa. Eu não vou ficar aberto aqui pra todo mundo ver, não. Olha lá, ó. Os caras já tão... Estão tudo me vendo e eu não tô vendo eles, olha lá. O que é isso? É um tanque? Tô conseguindo achar o que que é essa merda. Vai, Fih, vai. Vai que a coisa tá feia. Eu acho que é um tanque aqui. Deixa eu dar a volta aqui. Mas cadê esse tanque? Ou um filho da puta com um míssel. Ou um helicóptero. Eu não sei o que que é, não. Ah, o helicóptero. Dá um jeito nele. Sai daí, mulher. Sai daí, mulher. Beleza. Invasão com sucesso. A estratégia é... Fora do negócio não teve muita estratégia. Foi entrar, invadir, tentando matar ao máximo sem ser percebido, primeiro. Preferência com um tiro na cabeça. E depois achar um lugar pra se esconder e ficar esperando o resto. Beleza. E aí tentando administrar isso. Porque eles podem soltar granada. Podem trazer, né... Tanques e outra coisa. Coisas mais difíceis de destruir. Agora é só... Catar as coisas. E tá resolvido. A estratégia foi essa. Até mais, gente. Agora aqui eu vou catar as coisas aqui. Procurar as coisas. Eu não sei se tem... Mais alguma coisa que eu preciso fazer. Mas eu fui direitinho em cima do refém também, né. Foi... Também deu certo que foi em cima do refém. Eu fiquei bem na sala boa. Beleza. Até mais, gente. Tchau, tchau.